Oi, tudo bom com você? Eu voltei lá pra Lillicoven pra comprar um TM do Hyper Beam Porque eu dei pro Slaking, pro Pugento Porque ele é o Pokémon, o melhor Pokémon pra usar Hyper Beam Porque Hyper Beam só se usa uma vez, ele não pode atacar no próximo turno, né? Só que o Slaking já não pode atacar no próximo turno Então ele meio que anula esse efeito, sabe? Entre aspas Então é, ele é o melhor Pokémon Porque nessa geração ele ainda é físico, o Hyper Beam Meu Deus, o que é aquilo ali? O Capiroto! Só pra mostrar pra você, eu deixo ele É o Capiroto! E tipo, nessa geração ainda é físico o Hyper Beam Porque ele é tipo normal E o Slaking tem um absurdo de ataque Olha aqui, ele tem um... O status já tá aqui dele, é tipo comparado a lendário Então é, aí ó Ele é mexicano, o cara que... Mano, eu acho isso muito burro Daqui a pouco eu falo, pera aí Eu acho isso muito idiota Mostra-me, tem um grande poder em toda a pretenda Ó, ó Pensa comigo Você tem uma bola azul e uma bola vermelha Qual que desperta o Groudon? É a azul É a azul? Eu acho que é azul Tipo, mano, eu acho isso muito burro Porque, tipo... Groudon, o que é de errado? A esfera azul não é a chave? Ah, aí, aí Ah, pô, pô Groudon, onde foi? Onde foi? Ah, então foi você Ah, fui eu, sim Eu já percebi que fica bisberotando aqui, ali Sem agora entender Agora é tu culpador Que que você fala? Ixi 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 Escolhi parar pra enfrentar as Mega Evolução É o Mega Houndo Mega Kamerunty É o Mega Malcom Ele tem uma Jinx Ai, meu Deus, essa cara da Jinx, meu Deus Olha o casalzinho aí Toma a sua cara desgraçada Vocês vão ser testemunhas do ataque do Pulguento Olha isso Olha isso Olha isso Meu Deus, Pulguento dá medo Deixa eu manter só pra... Eu vou... Que isso, tá... Você tá com problema nas costas, Lapras? O Pulguento tá vadiando Eu já não tinha visto isso antes Não tinha aparecido já Não Não que eu me lembre O Lapras parece que ele tá... Desviando de alguma coisa assim Olha, oh, oh, oh Melhor Pokémon pra usar Hyper Beam Não tem melhor Pokémon Ele já vadiando... Olha essa... Meu Deus Meu Deus Pulguento, meu Deus Eu vou ficar o episódio inteiro pra derrotar o Maxi Meu Deus Revidar Que que era Revidar? É Será? Eu acho que não No lugar de frente ataque? Nada de frente ataque Tá bom Eu vou seguir o Daniel, hein Olha lá Você vai sentir falta de ataques assim Pra derrotar um certo Elite 4 Ah, chega vai de Pulguento Coitado Tô com dó do Maxi Deixa os outros Pokémon treinar um pouquinho também Tipo a Senhora Rocha É tapé da vida, olha Não deixando ela lutar no começo Ela tá tapé da vida Ela tá pensando no Dioguinho pelado Ela tá com essa cara aí Dioguinho mandou nudes pra ela É verdade Ela ficou tipo Pô, mano Pô, mano Por que inventaram o celular, pô? Se eu tivesse mandado nudes pra ela Ela tá feliz Igual o Glale ali também Ele também recebeu os nudes do Dioguinho Ele tá tapé da vida ali Ele só não é a versão Shiny dele A versão Shiny dele tem o olho vermelho É quando ele usa droga Usa as maconhinhas Eu vi que no Detetive Pikachu Ele aparece um Glalee Shiny Que tem o olho vermelho Não era Shiny Era um drogadão aí Era um Glalee meio nóio aí Olha que difícil Olha que difícil Olha que difícil essa luta O que te fez tão hábil em lidar com Pokémon Tá bom Então, meu Como vocês puderam ver Meu, ô meu, ô meu Como vocês puderam ver O Pugento Ele vai meio que destruir tudo em frente agora Eu vou deixar ele pra trás aqui né Porque... Eu nem ouvi o que o Maxi falou Ah, a do ground Ah, eu fiz caquinha Ah, eu fui burro Eu não soube diferenciar as cores Que é isso que eles fazem Nossa, parece mó Tudo é secreto É, meu Não, não é aí não Ah, não é aqui não, menina Boa garoto, boa Poupou o tempo da gente Apesar da gente ter vencido fácil pra caramba o Maxi Você pode também usar corda Mas você tá na corte aí É verdade né, mas já tá aqui Eu quero é ver todo esse lugar vazio sem ninguém Ó, já que eu matei... Deixa eu falar, vou usar corda Chega Muito rolê de ficar empurrando essas pedras Desfiladeiro E agora gente? E agora acabou o jogo né O que a gente faz agora? Já derrotou o vilão É, é Na real que eu não lembro o que a gente tem que fazer Mas eu acho que tem que voltar pra cá Eu acho né Tem que entrar uma base Ó, o que você falou? Tem que entrar spoilers Ah tá Mas ainda tá com a equipe Ako aqui Então quer dizer o que? Quer dizer que a gente ainda não invadiu ali Opa Será que agora dá pra invadir ali? Acho que não Lógico que não Eu acho mó legal essas pedrinhas aqui em cima Da entrada Dá um detalhe mó legal isso Opa, acho que não hein Eu não lembro o que a gente tem que fazer Fala com... Deixa eu falar É Opa! Opa! A Então Tá, lembrei que a gente tem que fazer. Ah, não, não quero falar com você, gringo. Do not speak. Do not speak. Do not speak francês. Tchau, moço. Eu não falo francês. Foi bom, foi bom falar com você. Foi bom, foi bom. Eu já sei. Ainda bem que eu sei falar francês, né? Ah, eu já sei onde tá. Foi na nosso Ego. Não lembro se era aqui ou na outra cidade. Beleza, então. Ó, ó, a gente tá em sintonia aqui, ó, Dioguinho. Você tem que entrar na nossa sintonia. Quer entrar na nossa sintonia? Entra na nossa sintonia, Dioguinho. Entre na nossa sintonia, Dioguinho. Vai, aproveita. Aproveita que a gente tem mente aberta, Dioguinho. Ó, o quê? Ixi, tá acontecendo uma coisa aqui, hein? Fala aí, ó velha. Eu espero que seja uma estrela famosa. Vou pegar uma tábua. Tá na sua frente, a pessoa, desgraça. Por que se eu não enxergo ela? Mas aqui está em sintonia, está naquele Capitão Sterni. Sim, é verdade. Pretendemos avançar com a nossa exploração. Isso é maravilhoso, Capitão Sterni. Não, faz você, Eleon. Isso é maravilhoso, Capitão Sterni. A verdade é proceder ao seu tempo conversar. Muito com a gente. Esperamos poder me entrevistar de novo? Eita, 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 que é você. Tchau. Eu amo a música de Slate e Port. Eu amo essa música. Ufa. Essa foi a minha primeira vez sendo filmada para a TV. Isso foi estressante. Ó a bicha, ó. Você parece bem. Bem bicha, né? Ah, ah, ah. Encontramos uma caverna sub-bacuática na Rota 128. Pensamos que nela vivem Pokémon, que se acreditam ter sido extintos. Ha, ha, Capitão Sterni, eu presumo. Mas a equipe Aqua irá... Nós? A equipe Aqua irá assumir o controle do submarino. Tá bom. Sua objeção é nula. Esperamos a total cooperação. Ha, ha, ha. Basta assistir e verá o que tem planejado a equipe Aqua. O quê? Quem é? O que foi isso? Parecia que alguém estava falando por um megafone. De onde vem essa voz? Pé do porto. Ah, o submarino, eles estão tentando levá-lo. Bicha, por favor, siga-me. Claro, né? Vamos levar uma querencinha para junto. Ixi, ixi. Ixi. Ó, você de novo, não? Você tenta perseguir a gente até aqui, não é? Mas agora ninguém pode nos parar. Ninguém! Ou você vai nos seguir de volta ao nosso esconderijo em Lily Cove? Não, não vou, não. Pode ir embora, não vou, não. Ua, ha, 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 ha. Tchau. Ah, o quê? Tá, né? Mas... Isso aí é para mim mais suicídio. Por que a equipe Aqua roubou o meu submarino explorador 1? Não podem estar atrás do adormecido Pokémon no fundo do mar. Será que não estão? Mas eu só faço perseguidos, não tenho a menor chance contra eles. Então por quê? Uma criancinha de 12 anos tem, claro. Claro, né? Por que que um adulto não vai lá? Por que que um adulto não vai lá, chama a polícia, invade o local inteiro e derrota os treinadores igual uma criança de 12 anos faz? Não. Ah, por que não, né? Porque a criança de 12 anos é a criança mais forte do universo. É verdade. É tipo o Goku, assim. É Pokémon, né? É tipo o Goku quando era criança. É tipo o Goku quando era criança. É tipo o Pokémon, né? Coisa de Pokémon. É? Revolta. Agora será que vai dar certo? Será? Vai lá, Juan Manuel. Vamos lá. Eu começo a falar que é uma boa franquia, né? Eita, eita, de alguém. Aê! Aqua Refúgio. Olha o cara correndo aqui. Fala aí, ó. Que? Personagem suspeita à vista. Ah, não, só suspeita. Só o personagem principal. Ah, Pokédex. Pra ela falar que é um bom jogo. Eu queria ver as pessoas... Os caras criando os textos de Pokédex, assim. Não sei, né? Não sei. Eu queria saber como ele escreveu. Não, só tô jogando aí, né? Não sei. Tipo as histórias dos Pokémon pedófilos aí. Você já vira um novo jogo com esse aí, ó? Let's go. Opa, ataque errado. Não sei, né? Meu dedinho escorregou, apertei o dedo... Boa, ataque errado. Não sei, né? Olha o qual é a pressão. O meu franquia é muito bom, eu não sei. Eita, de alguém tá revoltado aqui com o Pokémon. Não sei, não sei. Não, não sei. Eu também não sei, não. Eu tô só perguntando. O que você espera do novo jogo de 2019? Porque eu tô tendo a ir pro Let's go Pikachu. Ah, tá longe ainda. Nem sei se eu vou estar vivo. Ixi, é verdade. Vai que você já virou um robô até lá. Não, mas aí eu vou estar vivo como robô. Ou não. Se a gente tirar da tomada. Aí eu recargo uma hora. Ué, é, né, menina. Poxa, eu perdi. Falando em robôs, saiu um jogo recentemente pra PS4 chamado Detroit e alguma coisa, blá blá blá. E é uma história sobre androides sendo julgados pela sociedade ou não. Por um espaço de serem androides ou humanos ou coisas assim. Eu acho que eu não vi direito. Eu acho que eu vi o trailer desse jogo. Teve anunciado na E3 ano passado. É, eu acho que eu vi esse jogo. Porque é todo um negócio de escolha, né, de decisão. Ah, eu lembro desse jogo. É. É meio dos criadores de Until Dawn. Que aí dependendo da escolha que você faz muda a história do jogo, né, um negócio assim, eu lembro. Eu achei interessante. Eu queria ver a história daquele história. É, eu achei interessante essa coisa de... É que eles sempre dão duas ou mais opções pra você escolher, de ações, assim. Aí isso muda a história, o percurso da história, assim. O último jogo que eles tinham feito lá, era o último jogo que é um grupo de oito jovens. Que no passado, dois anos atrás, teve um amigo deles que morreu. E aí eles, dois anos depois, eles voltam pra casa onde o amigo tinha morrido e acontecem umas coisas paranormais. Aí tem essas escolhas do mesmo jeito. Ele é de terror? Ele é de terrorzinho. Ele é todo de boa de jogar. Eu joguei lá na casa dos amigos. Ixi, amigo? Que outros amigos você tem além da gente? Você tem amigos, né? Eu acho que era isso. Eu tô do ouvindo. Oh! Eu não sou seu amigo? Eu sei, né? Quem é? Quem é esse Pokémon? É o Bijabum! É o Electrode! É o Kabum! É o Electrode! Pararará! Você viu como o desgraçento foi direto, assim, no lugar certo. É, eu fui sem querer, na verdade. Tudo decorado. É, eu fui sem querer, mas tudo bem. Tô gravado já, interiormente. Opa! Tá no nível? Tá na vida? Nossa, eu lembro a primeira vez que eu joguei o Pokémon Rubi, eu não peguei a Masterfall. O que é o Ney? Acho que eu também não peguei. Eu fiquei tipo, mano, como eles fazem isso de novo? E o pior é que eu acho que não dá pra voltar depois. Não, não dá. Aí eu fiquei mal triste. É o único jogo que eu acho que não dá pra você voltar depois. Eu acho que eu não peguei também. Porque... Qual que é o maior musical é triste? Não! Babu! Eu queria te pegar! Tem que ser a... Tururu! Turururu! Pebita! Tem outro ali. Eu sei, menino. Masterball! Aê! Agora eu posso pegar os lendários! Eles mudaram no remake. Eu posso pegar os lendários! Se eu não me engano, eles te dão a Masterball. Gente, muito triste o que eles fizeram nesse jogo de... Eu não lembro como é no remake. De você sair e você não poder voltar pra pegar umas pessoas. Eu não gosto disso em jogo. Vários jogos tem isso. Tipo, se você passar certo ponto da história, você não pode mais... Fazer certas... Então, né? Electrode, me deixa pelo menos me cavar, né? Tipo, de... Você... Chega a certa parte do jogo, você não pode mais... Você perdeu um monte de coisa, sabe? O primeiro Reva Blade faz isso, mas horas. É, eu não gostava muito disso. Aí, sério, é tipo... Você fez todas as quests? Fez. Então, bora lá. Se não fez, vai ficar pra trás. Bora lá. Um jogo recente que faz isso é o Fallen... O último que saiu, o Hedgehog's. É, Close of Fallen's? Tem uns negócios que... Eu esqueci que existia esse jogo. Eu tava na cabeça que Fates era o último. É, se você fizer... É que eu consegui por causa da DLC. Mas sem a DLC é muito cabuloso. Umas missõezinhas que você tem... Ah, eles tão encostando a pokebolinha no outro ali. Ah, que fofinho. Ah, que fofinho. Eles são irmãozinhos, Brody. Tem umas missõezinhas lá que se você tem que entregar uns itens... Tem o seu cunho. Que é difícil você conseguir sem as DLC. E aí, tipo assim... Tem a rota da menina e do... Esqueci o nome. E do menino. Da Sarah e do Arco. Isso. E aí, tem esse esquema que você tem que passar no lugar e deixar os itens pro outro pegar. Então, se você já pegar o item, tipo... Ferra que aí você não consegue fazer as quests. Mas se eu conseguir, passa da DLC. Mas, tipo, tem. Porque aí, passando o capítulo, tem quests que você não consegue mais fazer, tipo... Aí o pessoal tava meio puto, assim, com isso. Eu não gosto muito disso, não, é. Eu consegui fazer todas só com as DLC. O pior é no Fire Emblem do Roy, que nem saiu nos Estados Unidos. Que tinha um... Você não consegue pegar todos os capítulos extras da primeira vez que você joga. Porque tem que fazer umas coisas muito aleatórias, assim, pra abrir. É, então tem essas coisas que você nunca descobri se você não fizesse datamining do jogo, assim. Os negócios muito difíceis de sentir. Não, não precisava de datamining, mas precisava, pelo menos, Pra algo de, tipo, deixar unidades vivas, específicas, tal. Pra se quiser, pra se você quiser saber, assim. Só de você querer saber como que faz aquilo. Ah, mas se fosse coisa só de deixar as coisas no meio, até que não sei o que. Não, tinha mais coisa. É, por exemplo, sei lá. Deixa essa unidade viva e ela precisa derrotar todos os inimigos no mapa. Sei lá, os negócios assim, sabe. Mano, você nunca vai fazer isso num negócio normal, assim. Você ia precisar fazer o datamining pra saber disso. A não ser que o personagem falhe alguma coisa. É, a não ser que ele dedica, assim. Mas, tipo, tirando isso, tem uns jogos que faz isso, sabe. Tem uns negócios muito impossíveis que você nunca falhar no seu jogo normal, assim. Jogando normalmente. O Fire Emblem do Ike? Aí você fica achou, pô, mano, como eu ia saber disso, pô? Tem um inimigo que fala, tipo, ah, Eu quero lutar contra o Ike. Aí você pode mandar qualquer outra unidade pra matar ele. Aí ele vai sair e vai ser recrutado. Se você mandar o Ike derrotar ele, ele vira casaca. Vira casaca. No próximo capítulo. Opa, tem que tirar o Coisa do Pugin. Ele ainda tá com o XP Share. Tá ganhando toda a experiência. O bicho vai ficar um monstro aqui. Fica louca. Ah, tá. A gente tirar o Pugin. Tirar seu item. Eu vou é botar o da Luka no Coisa. Fica louca, fica louca, fica louca. Ele vai ficar mais forte ainda, meu. Ô, meu. Tá prestando atenção de alguém? Ô, meu. Vai ficar forte pra caramba, menino. Tô aqui, ó. Direto. Taca. Pau, 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 pau. Ixi, ixi. O cara aqui. Por que o cara fica correndo em volta da outra coisa? Ele tá patrulhando. Uá, ha, ha. Já cansei de esperar. Você me deve um combate. Tá bom. Uá, ha, ha. Pé, pé, pé. O Ario. Ele podia ter um bigodinho, né? É a Chloe. Claro, nem o Ario. Eu lembrei dos vídeos do Mario Tennis que tá saindo. Nossa. Já viu o especial do Aluid? Eu não vi. Ele usa rosas. Ele é tipo um galãozão. Coitado do Aluid, né? Eu queria que ele tivesse mais atenção, assim, da Nintendo. Porque até o Aluid tem atenção. Por que não o irmãozinho dele? Aí falando em Mario Tennis, saiu uma propaganda ontem do Mario com o Rafael Nadal. É, isso eu vi. Só que eu não vi o coisa. Era o moleque. A propaganda. Eu vi que teve essa propaganda. Eu não lembro. Pra onde tem que ir. Ó, lugar certo. Oba! Uma bola. Pokébola é lixo. Neste Ball. Ele funciona melhor com pokémons abaixo do nível 30. É isso. Essa pokébola. Oi. Como cheveu carregado? Ok. Fusivo descarregado? Ok. Vamos assim que terminar? Ok. Vamos assim que terminar com o intrometido. Ah, tá. Você sentiu fazer um rap aí, hein? Nem sabia que você tava fazendo um rap. Joguinho é game. Ei, ei, ei. Joe! Ah, Ninkai. É Joe! É Joe! Ainda ficou fazendo um rapzinho. Tá perfeito pro seu nome. Ei, Joe! Ninkai é um pokémon que... Dificilmente você lembra que ele é do tipo terra. Você fica tipo... O quê? Tem sempre aqueles pokémons que você sempre esquece o tipo dele, sabe? Porque ele não parece ser do tipo dele. Tem muita gente que acha... É... Confunde quem gascou do tipo... Ser do tipo terra, mas... Eu nunca confundi isso, mas tem gente que confunde. Pô, mas já, menino. Você quer me ver longe de você, menino? Quero. Você quer que acabe logo esse episódio, menina? Ah, assim não dá. Vamos nos abraçar. Eu quero ver minhas coelhinhas só. Piso Teleportes. Um orgulho e alegria daqui. Não tenho nem ideia de onde está, não é? Ajeitar e cansar o inimigo e ser... Ah, tá, tá. Ele falou que a primeira coisa que ele aprendeu quando entrou na Kipiaco foi aprender a usar esses pisos Teleportes. Ainda bem que só tem um Pokémon cada um. Graças. E aí, Adelina, vamos me jogar de novo com alguém, não sei lá. Awakening. Um Echoes of Valencia ou...? Não, Awakening. Awakening. Ah, esqueci, né? Roubaram de você. Eu já falei que eu esqueci, menino. Mas no... Espera aí, ele tinha lá uma parte de novo pra jogar em dupla, não tinha? Tinha. Não tem nada. É uma coisa lixosa, mas pense em que eu não queria que a gente jogamos. Já. Ah, não. Eu tenho que começar o Fates. Mas esse Fates, o primeiro eu vou começar só assim, tipo... Ah, vamos ver mais ou menos o que mudou, o que é diferente, pra depois jogar o Reference. Vai ser o jogo sério. Bom, gente! No próximo episódio, você quer saber o que tem depois disso aqui? Não. Confira o próximo episódio. Mesmo você falando não. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri